Pessoal, eu estive vendo há um tempo atrás em alguns fóruns que a Z7 e a Z6 estavam apresentando problemas de descascar. A minha Z7 tem um pouco mais de um ano e eu tô percebendo que isso já está acontecendo com ela. Vendo essas bolhas? São pequenas bolhas mas que fatalmente vão descascar, infelizmente.